Tá fechado, mototó! Você sabe que eu tava doido pra morar com vocês! Com vocês não, né? Comigo! Sabe que na altura do campeonato, como é a situação, tá olhado, tá de ó. Mulherinha, amor! Tá vendo, amor? Se eu vivia se lamentando que não podia morar com os meninos, saia a oportunidade. Vou te falar uma coisa. Se você quer emoção, se você quer loucura, se você quer com loucuras e prazeres, vai ter muitas boi! Eu já ouvi esse papo antes, mototó! Pois é, mas com a gente não precisa disso, não. Eu já me aproveito demais do Romão, não preciso dessas coisas. Ah, é? Fora que eu posso botar pra quebrar, hein? É, seu Romão, e eu posso botar pra quebrar um rolo de pastel na tua cabeça! Bela! Tá brincando? Sabe que eu só boto pra quebrar pra você, né, meu amor? Bela, brother! Ai, que destino pro meu! Calma, mototózinha! Meu professorinho de sessalochia! Olha, quando eu crescer, eu vou dividir uma pica sozinha! E você, tá vendo? Só que ela já tô velha, não vou tá aguentando mais fazer nada! Que nada, cara! Ô, mototózinha, me fala uma coisa aqui! É verdade que o Léo e a Tainá vão se casar? Não, de jeito nenhum! Vocês são muito novos pra casar! Você pode tirar essa ideia da cabeça, minha filha? Eu vou fazer 18 anos no dia 31! Emancipação feminina só com 21 anos! Mesmo você tendo 18, precisa da minha autorização pra casar! E é a sua autorização e eu não dou de jeito nenhum! Mas, Hamilton, me admira você! Um cara liberal! Você tá tendo uma postura no mínimo autoritária! Autoritária nada, Léo! Responsável! A gente se ama, pai! Eu sei! Mas amor não é tudo num casamento! Vocês são quase crianças! Mesmo com esse aumento aí do Léo, vai faltar dinheiro! E olha! Briga por falta de dinheiro é um dos piores suplícios de um casamento! Olha... Olha, meu! A gente não tá esperando facilidades, não! Eu concordo com você! A gente é novo, sim! Mas a gente já namora há muito tempo! Já pensou muito nisso! A gente sabe que vai ser difícil! Mas, no final das contas, o amor que um sente pelo outro é muito maior que isso tudo! A gente vai superar! E esse amor vai deixar a gente unido pra enfrentar todas as barreiras! A gente não tá pensando que tudo é um mar de rosas, não, pai! É! Na teoria é maravilhoso! Mas na prática é indefensável! Hamilton, escuta! Olha, Léo, Léo, Léo! Chega, chega, chega! Eu já vivi tudo nisso! Tô careca de saber! Mas escuta! Léo! Só um pouquinho! Ô pai, eu posso conversar com você sozinha? É um assunto de filha pra pai! Não! Eu não posso concordar com isso, Tainá! Você está passando pelos melhores anos da sua vida! E quer assumir um compromisso que pode mudar tudo! São responsabilidades em excesso por uma menina! Eu não sou uma menina há muito tempo! Claro! Uma mulher madura! Você não tem razão pra ser irônico! Ninguém nunca cobrou meus boletins de escola e eu sempre tirei notas boas! Ninguém nunca perguntou com quem eu saía e eu nunca tive um amigo marginal! Ninguém preparava o meu café da manhã, regulava a hora de dormir e acordar! E eu sempre fiz tudo da maneira como tinha que ser! Sozinha! Pela minha cabeça! Desculpe, filha! Eu sei que fui um pai ausente! Mas é por isso mesmo que eu não quero errar outra vez por omissão! Escuta aqui, pai! Eu não estou cobrando nada! Eu aceitei a maneira como você e minha mãe me criaram! Foi difícil! Mas eu entendi o jeito de vocês! Como vocês são! Eu sei também que vocês nunca planejaram ter uma filha que foi um acidente de percurso! Eu e a Tuleira tivemos um caso ligeiro! Eu só soube da gravidez depois de você nascida! Eu já te contei isso! Mas isso não impede que eu te ame muito e que queira o melhor pra você, minha filha! Eu sei! Tudo isso me fez amadurecer mais cedo! Mas você não pode fingir que eu sou igual aos meninos da minha idade! Pai, eu sou mais madura do que qualquer amiga minha! Desde os 12, 13 anos eu já me virava sozinha! Ninguém me ajudava! Vocês nunca tiveram uma reclamação minha de escola ou de qualquer outro lugar! Eu já morei mais tempo sozinha do que o próprio Léo! Quantos meses no ano a Tuleira fica fora com as peças dela! Pai, eu sou responsável pela casa! Filhinha! Que diferente casar e morar sozinha! Isso não muda o fato de que eu fiz tudo primeiro que as outras meninas! É natural que eu queira casar mais cedo também! Tainá, meu amor! Você já parou pra pensar que talvez você esteja querendo se casar só pra ir pra cama com seu namorado? Pai, eu quero transar com o Léo sim! Mas não de qualquer jeito! Eu só quero que isso aconteça quando a gente estiver casado, morando debaixo do mesmo teto! Eu também quero estudar, trabalhar, ter filhos! Mas eu vou perguntar mais uma vez! Você se acha no direito de impedir isso?